Olá, sejam bem-vindos ao Shark's School, canal do Charlie Snader. Eu sou Danza Machado, psicóloga e trader. Pense em um objetivo já alcançado por você, algo que lhe deu satisfação, orgulho. Considerando este objetivo, qual foi sua característica essencial para que você tivesse êxito? Por exemplo, você precisou ter determinação, autocontrole, tato, sei lá. Qual foi a característica predominantemente importante para que você pudesse alcançar esse objetivo? Quais foram os custos envolvidos neste processo, caso tenha tido custos? Na época, você provavelmente mensurou esses custos. Como você reconheceu e identificou que tinha alcançado seu objetivo? Muito provavelmente porque você tinha algum indicador, porque você tinha indicadores que apontavam para onde você estava e o quanto você teria que caminhar até o alvo, não foi? Outra coisa que você deve ter levado em consideração foi se possuía condições físicas, emocionais, intelectuais e ou financeiras para percorrer esse caminho. Muito provavelmente você deve ter levado isso em consideração, mesmo que inconscientemente, sem pensar nisso. Essa rápida reflexão que propus pode servir de base para você conquistar a consistência e o sucesso no trade, no mercado financeiro, no day trade. Como? Vamos pensar um pouquinho. Com a atividade que eu propus a você, você considerou uma boa habilidade sua, você refletiu sobre a importância de ter custos determinados, conhecidos e mensurados, percebeu que é necessário e indispensável adotar indicadores, mesmo que isso não tenha sido consciente naquela época. Ter disposição física, emocional, além de disponibilidade, para executar, é importante. Você muito provavelmente conseguiu perceber isso agora também nessa breve reflexão. Sendo assim, a base para você conquistar sucesso e a consistência no mercado financeiro, no trade, está em você se basear em conquistas anteriores. Primeiro, conheça-te a ti mesmo e em se conhecendo, abuse das suas boas habilidades no trade. Segundo, defina e crie um cronograma de atividades. Terceiro, crie rotinas que podem levá-lo ou levá-la ao bom desempenho, inserindo no seu dia a dia pequenas mudanças para que elas virem hábitos. Quarto, planeje e conheça cada etapa do seu processo. E por último, quinto, não menos importante, controle e conheça todos os custos. Tudo isso que eu trouxe aqui, todas essas etapas, faz parte de um planejamento estratégico. Ah, aqui do seu lado direito da tela, deixei alguns links de vídeos iguais a esses, para que você possa conhecer um pouco mais do meu trabalho. Visite meu canal, conheça um pouco mais do meu trabalho. Te espero lá, trailer!